Olá pessoal, tudo bem? O vídeo hoje é sobre o BB Cream da Clinique Então se você quer conferir a resenha dele completa, é só continuar assistindo o vídeo Então pessoal, como eu disse pra vocês, eu já estou aqui de cara lavada, cheia de espinha Pra vocês verem a cobertura real, né gente, do BB Cream E a gente vai estar falando do BB Cream da Clinique Esse daqui é de 15ml, ele é a amostra que eu recebi na... A amostra não, na verdade ele é uma miniatura Que veio na Glambox desse mês Então assim, a minha leitora pediu, então eu estou fazendo a resenha Mas ele não é o tamanho original porque eu não comprei já que eu recebi, tá bom? O original, ele tem 38ml, vem com 38ml e custa 179 reais É um pouco mais carinho do que os BB Creams que eu sempre trago aqui pro canal Com preços mais acessíveis Ele é mais caro, mas também tem um bom tratamento Então vai aí do custo-benefício, do que você gostaria de pagar por um produto, tá? Esse daqui, gente, é de 15ml, né? Como eu falei pra vocês E... Ele é bem consistente Foi até o que me chamou bastante atenção Porque... Eu achei ele bem grossinho, ó O pontinho que eu botei ele não escorre Ele fica bem grossinho Ele parece... Aqui a cobertura Ele parece... Aqueles cremes de hidratação pro rosto Assim, mais pro inverno Que são aqueles bem grossinhos Que ficam bem consistentes na nossa pele É essa sensação que eu tenho com ele, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês Como que fica na pele Eu vou aplicar de um lado pra gente ver a comparação Depois eu aplico no outro, tá? Uma coisa legal é que ele... Cobre assim... Bem assim... Eu gosto da cobertura Ele tem, gente, em três cores Então... Não atinge a muitos tons de pele Eu não vou negar É... Pode parecer até aí pra vocês Que tá mais claro que o meu rosto Mas ele fica super bom depois Porque ele oxida Então fica bem legal Ó Metade do rosto Ele... Eu sei que pra vocês Deve estar parecendo que tá muito branco Mas ele não tá Ele tá... É... Uniformizando a minha pele, tá? Ele não está branco E ele sim Ele vai entrando E vai ficando mais bege Depois que você aplica Então assim A cobertura Eu acho, gente Que é muito boa, sabe? Ó Comparação aqui nas olheiras Ela uniformiza muito bem As espinhas Tá cobrindo legal A única coisa Que eu acho que A maioria Já falei Sempre falo isso aqui Em resenha de BB Cream De base E sempre ficam as manchinhas Muito escuras Não tem jeito Você tem que vir com corretivo Mas ela... Esse BB Cream Ele, ó Dá uma... Uma melhora muito grande Então se você Não gosta de aplicar muito produto Principalmente de manhã Quer sair com uma pele Um pouco mais natural É um bom produto Uma cobertura excelente Eu vou passar do outro lado Agora que vocês conferirem Aqui Eu estou com um pouquinho de espinha E aqui também Então vocês vão notar bem aqui Quando eu aplicar Eu nem falei, né? Ele tem um cheirinho Parece que é protetor solar Parece com esse cheirinho De protetor solar Não é muito forte não Mas é gostoso Aqui, ó Onde tinha aquelas espinhas Que eu mostrei pra vocês Estavam bem vermelhinhas Uniformizou bem Tá vendo? Então assim Com relação à cobertura Ele não deixa muito a desejar não Exceto pelas manchinhas pretinhas Quem tem aquela marca de espinha Muito pesada, sabe? Aí realmente elevações Que nenhuma base cobre, né? Mas tirando isso A cobertura é excelente E assim, gente Com relação ao toque Ele é sequinho Ele não é muito oleoso Porém Ele precisa de pó Como a maioria dos BB Creams Então Sempre vai precisar De um pouquinho de pó Pra ajudar E a fixar E a durar um pouco mais Tá? Uma coisa também Muito legal Que eu não falei desse BB Cream É que ele tem FPS 30 Então assim É muito bom Porque tem muitos BB Creams aí Que o FPS 20, 15 Ele tem um FPS muito mais pesado Muito mais potente, tá? E ele é legal Porque ele A proposta dele É uniformizar o tom da pele Cuidar Então É um produto muito bacana Eu vou aplicar por cima dele O pó Aquele da Maybelline Da Pair Makeup Que é o meu pó favorito Tem resenha dele aqui no canal Então vou deixar por aqui Pra vocês verem E aí eu vou aplicar Em cima Mas só de um lado também Pra gente notar aí A diferença, tá? Como esse BB Cream Ele é bem inconsistente Uma coisa muito legal É que o pó Ele segura muito melhor Ele absorve muito melhor o pó Então Quando você passa A cobertura fica melhor ainda Sabe? Quando você bota um BB Cream Uma base muito fraquinha Muito ralinha Ela não segura o pó muito bem Essa não Fica perfeita a cobertura Sabe? Esse BB Cream Em comparação a uma base Boa de cobertura É alta Ele Sim Chega muito próximo Sabe? A uma base Então com relação ao tratamento Sendo também Uma base Ele é bem consistente Bem diferente Do que a gente tem Em BB Cream Mais baratos Aqui no Brasil Tá? Aqui eu já passei de um lado Tirou um pouquinho Do brilhinho que fica Tem um pouquinho de brilho aqui Aqui já tá bem sequinho Cobertura muito boa Agora eu vou aplicar Tudo do lado Pra terminar Então gente A cobertura dele Ficou muito boa Eu adorei A pele fica praticamente Assim Bem coberta Quase não dá pra ver As imperfeições Então eu super gostei Levando em conta Que é um BB Cream E que tá cuidando Da nossa pele Isso é muito importante E isso Agora eu vou terminar De me arrumar Pra terminar o vídeo Com vocês Então pessoal Já terminei A maquiagem Ficou assim Eu tô usando Gente Eu sei que vocês podem Querer saber O batom Rosa Orquídea Da quem disse Berenice A cobertura Gente Ficou incrível E olha Percebam que não teve Muita diferença Depois Ele fica muito clarinho Na hora que você aplica Mas depois ele Uniformiza bem O tom da sua pele Assim Ele tá disponível Pra venda Em três cores A chá de 01, 02 e 03 A minha Que eu tô usando É a 02 E eu achei que ficou Muito bom Pra minha pele Assim Acho que a cobertura É incrível E lembrando né Gente FPS 30 E assim É antidade Então ele é muito bom Eu tô até pensando De repente Comprar pra mim Quando ele acabar Comprar o tamanho original É Porque acho que a cobertura É muito boa E ele equivale A uma base Boa Sabe Então assim Eu gostei E é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Um beijo muito especial Pra Alcilene Que foi a leitora Que pediu A resenha Desse BB Cream Aqui pro canal Então se você tiver Alguma sugestão Deixe aqui também Nos comentários Que eu faço pra você O vídeo da resenha Então um beijo Selene Muito obrigada Por estar sempre participando Aqui Dentre outras meninas Que estão sempre participando Aqui no canal Muito obrigada A todos vocês Pelo carinho E por estarem sempre aqui Tá bom? É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo E se você gostou Clique em gostei Pra mim Se inscreve aqui no canal Um beijo Meus amores E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau